Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de julho que não são muitos porque eu passei a maior parte do mês a limpar pó e não a pôr maquilhagem no entanto andei o mês de julho a comprar muita maquilhagem o próximo vídeo provavelmente vai ser um haul, um vídeo de compras mas pronto, vamos falar sobre os favoritos no vídeo de hoje, por isso vamos começar a única razão pela qual eu estou a fazer este vídeo é porque eu sinto que tenho que aconselhar este produto agora e não no favoritos do mês de agosto porquê? Porque no final de agosto me está no final do verão e eu quero aconselhar já este produto aliás já devia ter falado deste produto há séculos mas só este mês passado é que eu voltei a usá-lo e portanto só agora é que me lembrei de mencionar este produto este produto é que me fez falar de favoritos este mês porque eu não ia fazer um favoritos porque eu tinha muito pouca coisa, basicamente mas este produto fez-me fazer os favoritos do mês de julho e este produto é o CC Cream da Chanel e eu sei que é um bocado Chanel, muito caro CC Cream nem sequer é uma base mas este CC Cream tem uma cobertura absurda cobre imenso mas dá para aplicar uma camada fina e ficar tipo segunda pele depende da quantidade que queremos mas ele cobre muito, muito bem mesmo com uma camada muito fininha e para além dele cobrir muito, muito bem ainda corrija a cor por ser um CC Cream e tem SPF 50 e é SPF 50 com o VA, o VB e mais, mais, mais tudo o que tem direito basicamente isto é tipo eu diria que isto é uma base, eu não sei se o Cream mas pronto é um tratamento de correção, vá uma base com SPF 50 ou seja, ir para o sol é com isto aconteceu-me algumas vezes eu ir para a esplanada ou não ir diretamente para a praia porque eu para a praia não levo nada eu sei que há muita gente que leva eu não levo nada para a praia eu vou barefaced aliás, eu não tenho problemas nenhum em andar barefaced no meu dia a dia ando um monte de vezes barefaced mas, por exemplo, para ir à esplanada no fim de semana para ir beber qualquer coisa gosto de me arranjar um bocadinho mais e gosto de pôr um batom ou um CC Cream ou um rímel e quando eu aplico algo no verão suave tem que ser com proteção e isto eu acho que foi o ano passado que eu comprei este CC Cream já não falta muito para o acabar mas desde o ano passado eu no final do ano passado eu pensei oh meu Deus eu sei que isto é absurdamente caro mas isto vale a pena principalmente para pessoas muito branquinhas como eu ou pessoas com o pé muito sensível ou pessoas como eu com um bocadinho de sol começam a ganhar sardas eu estou a ganhar sardas tenho uma sarda aqui na ponta do nariz nunca tive sardas na minha vida tenho aqui uma na ponta do nariz as pessoas às vezes até acham que é sujo whatever estou a seguir da rota basicamente uma base tratamento de correção que lhe quiserem chamar com a maior proteção possível confortável não tem aquele sentimento muito oleoso não é não é o meu base que fica mate by any means não é tem mesmo aquele feeling de SPF portanto meio gorduroso mas não é demasiado gorduroso deixa a pele ali no meio termo podemos sempre aplicar um pó por cima e ele fica ótimo e está a proteger e protege mesmo mesmo outra coisa que eu quero falar e que tenho usado muito este mês e que aliás uso muito normalmente no verão são os Rouge Velupte da YSL eu sei que isto é um bocado aquele produto do amor ou ódio portanto as pessoas ou amam ou odeiam ou não amam a meio termo é um batom extremamente caro em termos de embalagem acho que não há amor ódio possível é mesmo lindo, lindo, lindo mas são caros os batons isso é uma questão de amor ódio porquê? porque não são muito pigmentados no entanto para além das N cores que eles têm a fórmula é mega hidratante é uma fórmula hidratante parece-nos aplicar um bálsamo com um bocadinho de brilho e um bocadinho de cor portanto é um daqueles batons que podemos aplicar facilmente na praia ou no carro bem, no carro não não convém não convém aplicar em batom no carro a menos que não estejam a conduzir é um género de um bálsamo brilhantezinho que deixa uma cor bonita podemos aplicar ao longo do dia deixa hidratados os lábios e eu adoro esta cor é o número 5 será o 5? e é assim um rosa e na verdade ele parece muito mais pigmentado mas não estes são os Rouge Velupte e eu gosto é mal de se dizer se calhar visto que eu estou sempre a falar de tantos produtos baratos mas eu realmente gosto muito destes por exemplo, se me perguntarem sobre estes da UESL que é a outra gama que eles têm que é o Rouge Pocature acho eu Rouge Pocature estes aqui eu só tenho um porque eu não achei nada de especial é um batom mega vulgar mega normal com pigmento realmente com um bocadinho de brilho mas é mega normal não tem nada de especial no entanto estes são uma fórmula única para quem quer algo simples, rápido e hidratante outra coisa que eu quero falar é outra vez dos produtos da Colourpop eu disse realmente que a minha amiga disse no mês passado nos favoritos do mês passado que a minha amiga dos Estados Unidos me tinha trazido montes de produtos e acho que falei se não estou em erro no kit Where the Light Is e falei de dois produtos de lábios também falei de um ultramatte lip o qual este vibrante e este satin tenzi disse que adorava e disse que tinha realmente mais produtos que ela me tinha trazido da Colourpop que ainda ia experimentar e experimentei evidentemente estou abcecada e ainda não encontrei nada da Colourpop que eu não tenho gostado os lipsticks também tenho um lipsticks que não vou mencionar aqui são bons não são espetaculares não achei os lipsticks nada de extraordinário são bons mas passadas umas horas começam a secar um bocadinho começam aqui nesta zona da divisão entre o lábio molhado e o lábio seco começam a grudar e a ficar com vários grumos mas o resto que eu tenho é tudo ótimo e também tenho o Where the Night Is da Kathleen Lights eu falei do Where the Light Is também tenho do Where the Night Is ambos fabulosos adoro as cores adoro as cores deste este verde eu vou ter que brincar com este verde já sei e também tenho mais batons tenho mais um ultramatte que é este aqui que é o LAX que é assim um faz-me lembrar o Diva da MAC aquele burgundy escuro é mais para o bordô e para o avermelhar tipo tijolo lindo 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 fórmula matte que eu adoro já falei antes depois tenho aqui mais outros dois mais um ultramatte este é o Tulle e é assim um rosa rosa velho quase torrado lindo também e tenho mais um ultra satin que é tipo a fórmula melhor que eu já experimentei já falei sobre os ultra satin tenho que mandar ver mais estou mesmo tipo descoberta do ano 2016 tipo palas nos olhos só vejo o ultra satin tenho este que é o mess around que é assim um castanho acinzentado a puxar para o nude mas já não é bem nude também lindo super confortável por fim quero falar do iluminador mega barato que é este da ELF para quem não conhece a ELF é uma marca do Reino Unido que se chama por causa não sei dizer do Reino Unido mas eu acho que sim que quer dizer Eyes Lips Face da ELF eu costumava mandar vir ELF do site deles do UK eles costumavam ter aqueles descontos de 50% off e 40% desconto e mandavam vir carradas de maquilhagem metade do preço sendo que cada produto é sempre menos que 10€ acho que não é nada mais caro do que 10€ eles agora acho que não fazem distribuição no site do UK para aqui não sei por caras eles fizeram uma renovação de site e as coisas mudaram mil mas pode-se mandar vir do Beauty Joint o site Beauty Joint continua a ser extremamente barato se quiserem um vídeo sobre produtos da ELF tipo os melhores e os piores digam porque eu tenho montes de produtos da ELF porque eu costumava mandar vir naqueles sales costumava mandar vir montes de maquilhagem portanto se quiserem digam isto basicamente meia hora depois para dizer que este iluminador é lindo é o Gotta Glow a embalagem é super super cara esta embalagem para quem conhece os produtos da NARS isto é igualzinho a embalagem da NARS a única diferença é que a NARS não tem isto e diz NARS é exatamente o mesmo tipo de packaging e este aqui tem um espelho pequenino aqui na zona de cima e o iluminador é assim parece branco mas na verdade é um branco pirulado com reflexos dourados e eu tenho na minha cara e é tipo tudo na vida sabem tudo na vida? com este calor é um granizado de limão este iluminador muito muito bonito e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado e não se esqueçam de me dizer nos comentários os nossos favoritos deste mês quero sempre ser os nossos favoritos do mês no final do mês eu falo dos meus e vocês falam dos vossos pode ser? e se eu experimento os vossos vocês experimentam os meus é tipo um dois em um win-win espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo e aí Obrigado.